Agora que nós já escrevemos no caderno Peguem a apostila E abram nessa página aqui 107 O 1 O 0 E o 7 Prestem atenção na leitura do enunciado Você já brincou com bolhas de sabão? Elas costumam flotuar no ar Não é mesmo? Prestem atenção nesta imagem aqui Olha nível 1 Quantas crianças brincando de fazer bolinha de sabão? Quem já brincou de fazer? Eu já brinquei Eu amo fazer bolinha de sabão Agora tem mais uma atividade Presta atenção no enunciado Quantas bolhas de sabão Podemos contar na imagem a seguir? Não se esqueça de registrar esse número Quantas bolhas de sabão existem aqui? Contem e depois registrem a quantidade nesse quadradinho aqui Combinado? Agora nível 1 Peguem a apostila Essa apostila aqui Desenho e escrita Abram na página 41 Olha o que você quer para fazer nessa página? Vocês vão me dizer Qual é a história que vocês mais gostam E vão registrar aqui O nome dessa história E depois façam um desenho bem caprichado Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto